E aí galera, core de quinta-feira, a gente vai fazer um emão de 12 minutos, 30 on, 30 off. Primeiro movimento, bird dog, você vai entrar em quatro apoios, quando o seu braço direito sai do chão, sua perna direita sai do chão. Você vai alternar nesse movimento durante 30 segundos. Terminou o segundo movimento, você vai pegar seu objeto e vai fazer abdominal no chan twist. Encostando lá no chão. Tenta manter o seu pé fora do chão e fazer a transição. Se você tiver um pouco com dificuldade de manter o pé fora do chão, flexiona um pouquinho e faz a mesma movimentação. Terceiro movimento, você vai entrar em posição de prancha alta e vai fazer 30 segundos de speed climbers. Quero essa movimentação bem rápida, ou mais rápida que você conseguir. E é isso, 12 minutos girando nesses três movimentos, 30 segundos on, 30 segundos off. É isso, beijo, tchau e bom treino.